Bom, você que está assistindo esse vídeo provavelmente já conhece como funcionam as coisas aqui no canal Tudo Que Voo. Quando a gente vai até um lugar onde muita coisa chama a nossa atenção, onde tem muita novidade, tem muitos aeros que tiram nosso fôlego na hora que a gente está lá, então é óbvio, é evidente que a gente não vai fazer apenas um vídeo, a gente vai separar por tópicos, coisas interessantes que chamaram a nossa atenção lá no evento, a gente pega, faz um vídeo sobre e lança aqui. É por isso que eu vim dizer que esse vídeo não é patrocinado, esse vídeo, ninguém pagou nada para que eu viesse fazer esse vídeo, simplesmente eu achei muito interessante essa novidade e quis trazer aqui no canal para compartilhar com você que está assistindo, tenho certeza que você vai achar interessante também, porque esse é o vídeo sobre o Extra Extreme Flight NG, com a montagem, o setup e escolhas de equipamentos mais incríveis que eu já vi. Bem-vindos ao canal Tudo Que Voo, meu nome é Fernando Bernon, estou aqui ao lado do Telmo e do Luiz Thiago para a gente falar dessa máquina aqui, que é o Extra NG. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Boa tarde aí Fernando, reflete, esse é um kit extra Extra Extreme Flight NG, acredito que seja hoje o único do Brasil aqui que esteja voando, né? Realmente ele vem com diferencial, né? Das linhas antigas, anteriores da Extreme, não vinham selados e não vinham já com as dobradiças coladas, né? Tem o diferencial de engate rápido aqui no profundor, onde você pode estar vendo aqui no kit, tem o diferencial do engate rápido da asa, também que tem uma asa que você, para prender a asa e remover é muito fácil, só se você levantar ela e já remover a asa, né? E também o diferencial no canopi, não tem mais os parafusos, sem essas travas aí. É o Extra NG, é diferente do V2, ele tem um V2 e é diferente no voo, né? É outro avião, né? Já mudou bem o voo, né? É, ele tem uma característica de fuselagem mais alta, então você usa menos leme para voar de faca, a estabilidade dele também aumentou nessas situações de voo de faca e ele mudou muito a atuação de cauda, tem uma atuação de cauda que os outros aviões não tem, então ele capota mais no eixo, o leme também atua muito em baixa velocidade, deixou assim, esse novo estilo de voo 3D mais agressivo, mas na mão também, proporcionando aí, quem sabe, novas manobras. E teve um upgrade no geral do kit, né? A parte de voo, a qualidade do kit, a qualidade de acabamento, construção, é um outro avião assim da Xtreme Flight. Já eram bons, né? Já são excelentes, né? E tá melhor ainda. O kit da Xtreme eu trouxe esse, cara, pra mim, pra uso particular meu, sabe? Atualmente eu não tô nem trazendo mais, por causa dos custos, pra falar a verdade, mas eu trazia, antes da pandemia, eu trazia os kits tranquilos. Só que muitas coisas estão instaladas nele também, já consegue... Isso, não, isso daí, as coisas que estão instaladas nele, vou dar um exemplo agora, o Thiagão aqui, no Rádio Jet, fez o setup ali pra mim, né? Instalou o receptor que ele tem mais conhecimento de Rádio Jet do que eu, ele tem um motor GP123, tá equipado com um GP123, Falcon 2711, Servus MKS HBL 3850, Pipas MTW, tá? Isso daí é... Hoje é mais fácil você adquirir o hardware, essa parte do hardware do equipamento do que o avião propriamente dito. Pela logística. Isso, é... Hoje, por causa dessa pandemia, tudo subiu muito o custo e, na minha opinião, tá ficando um pouco mais inviável até pro cliente final. Então, por isso que eu decidi comprar esse daí pra mim, porque era meu gosto de ter, sabe? Daí, sem encontro, eu vendo no meu site www.tmrobs.com.br, você vai achar lá servos, motor, né, todo esse equipamento, Rádio Jet, e aqui eu instalei um DS-24, tá com uma central box 210, né? A 210, com um receptor de 900 MHz de backup, equipamento, sem dúvida, fantástico. Show, galera, então, você pode conhecer lá, o link tá na descrição, qualquer coisa, chega de fixo. Então, obrigado. Então, valeu. Valeu, Thiagão. Obrigado, Fernando. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.